Hum, será que nesse contexto é mei ou mai? Mas mei e mai não são a mesma coisa? Se você não tem certeza da resposta, fica aqui até o final dessa aula, porque além de te explicar como usar essas duas palavras e quais são as suas principais diferenças e similaridades através de muitos exemplos, eu também vou te dar sete dicas de estudo pra você memorizar e aplicar essas duas palavras com mais facilidade. Combinado? E se você acabou de chegar aqui, muito prazer, o meu nome é Camille Villela, eu sou professora de inglês e criadora do método Fluência 30x9. Inclusive, se essa é a primeira vez que você está ouvindo falar sobre o meu método, eu sugiro pra que você clique aqui no primeiro link da descrição pra conhecer todos os detalhes. Agora, vamos lá! Assim como a gente tem falado bastante sobre os modal verbs ao longo dessa série, e caso você não esteja familiarizado, nós temos uma playlist completa explicando todos os modal verbs, nós iremos usá-los para modificar a intenção do verbo principal da frase, da atividade, da ação principal da frase. E aí complica um pouquinho porque o may e o my são muito parecidos. Tanto na forma escrita, porque os dois começam com M, tanto no uso, porque os dois podem falar sobre possibilidade, mas na pronúncia eles são diferentes. O primeiro é esse aqui, o may. May. Você pode lembrar que tem o mês do ano, que também nós falamos may, certo? May. E além disso, a vogal aqui é a letra A. E a letra A em inglês, nós pronunciamos A. A, B, C. Então você pode lembrar esse may. 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 Dicas de pronúncia, ok? Então pra may, você pode lembrar do mês de maio. May. E também que a letra A em inglês tem o som de E. Então nesse caso, essa dica dá super certo. A, B, C, may. E o may, né, eu já tô falando inclusive may, não tô pronunciando o último T, porque na fala corriqueira você não vai falar o T, tá bom? Então may, ele tem som de I, certo? Que nem a letra I no inglês, que é que nem eu em inglês. Eu, I. Essa aqui, may, ok? May. May, may. E um common ground que eles têm, então uma base em comum que eles têm, assim como eu falei, que eles podem falar sobre possibilidade. Os dois. Sendo no passado, no presente e no futuro. Vou repetir. Os dois podem ser usados no presente, no passado e no futuro. E é claro, como qualquer outro verbo modal, a estrutura vai ser muito similar. Então a gente vai ter o sujeito, o verbo modal, o verbo principal e o resto da frase. Então sujeito, he, verbo modal may or might, nesse caso aqui, que já já eu vou te explicar, espera aí. Need, que é o verbo principal. And some help with his project, que é o resto da frase, que é o complemento. E se você quiser negar essa frase, daí é só adicionar o not depois do verbo modal. E só uma observação, nesse caso não tem contração, tá? Sempre vai ser may not or may not. Não tem um may not or may not. Não, não tem nenhuma contração. É may not, may not. Ok? Ok. Agora vamos dar uma olhada nas diferenças. Vamos começar pelo may, ok? E a primeira característica que nós vamos ver é justamente dessa possibilidade. Só que, quando a gente usa o may, é com a intenção de que algo é mais provável e mais certo. Até mais esperado. Por exemplo, The meeting may be rescheduled for next week. The meeting may be rescheduled for next week. Ou seja, a reunião poderá ser remarcada para a semana que vem. Poderá, pode, é uma possibilidade, mas é muito provável que isso aconteça. The meeting may be rescheduled for next week. It may snow tomorrow, so be prepared for cold weather. It may snow tomorrow, so be prepared for cold weather. É possível que neve amanhã, então esteja preparado para um clima frio. It may snow tomorrow, so be prepared for cold weather. Você não acha que simplesmente vai nevar. Já deve estar muito frio, você deve ter visto na previsão do tempo, então assim, é mais provável que realmente isso aconteça. Então esteja preparado. You may find the information you need in that book. You may find the information you need in that book. Então, é provável que você encontre as informações que você está procurando naquele livro. You may find the information you need in that book. O segundo uso de may é justamente para pedir ou dar permissão, e principalmente para fazer pedidos bem educados também. Muito provavelmente, se você já conhece os verbos modais can e could, você também poderia usar aqui, só que o may acaba sendo ainda mais educado. May I take your coat? May I take your coat? Posso pegar o seu agasalho? May I take your coat? Então uma pessoa chega na sua casa, May I take your coat? Você pega o agasalho e você pendura o agasalho. ao chegar em um restaurante? May I take your order? May I take your order? Posso pegar o seu pedido? May I take your order? Ou você chega no hotel? May I help you with your bags? May I help you with your bags? Posso te ajudar com a sua bagagem? May I help you with your bags? Então aqui, em todos os contextos, está pedindo permissão. Permissão para pegar o agasalho, permissão para pegar o pedido, e permissão para carregar a bagagem. O terceiro uso de May é para demonstrar e expressar o seu desejo. Então sabe quando você escreve um cartão de aniversário, ou um cartão de Natal, ou qualquer coisa do tipo? O que você deseja para a pessoa, você vai usar o May nesses casos. May you be filled with joy on this day. May you be filled with joy on this day. Então que você seja inundado de felicidade nesse dia. May you be filled with joy on this day. May your hard work be rewarded with success and prosperity. May your hard work be rewarded with success and prosperity. Então que o seu trabalho duro seja reconhecido com sucesso e prosperidade. May your hard work be rewarded with success and prosperity. May you find inspiration and motivation in everything you pursue. May you find inspiration and motivation in everything you pursue. Então, que você encontre inspiração e motivação em tudo o que você busca. May you find inspiration and motivation in everything you pursue. Então, sempre quando a gente pensar naquelas frases, que o seu dia, que o seu momento, que a sua festa, que o seu não sei o quê, sempre quando a frase começa com e que, você vai usar o may. May your dreams come true, né? Que seus sonhos se realizem. May your dreams come true. É o meu desejo pra você. Tudo bem? Então, recapitulando até aqui, o may nós podemos usar pra possibilidades que a gente acha que elas vão acontecer, que elas são um pouco mais certas. Também usamos o may pra pedir ou dar permissões, de uma forma muito, muito, muito educada. E, além disso, o terceiro uso é pra expressar o seu desejo. Agora sim, vamos falar sobre o may. O primeiro uso de may vai ser como o de may, pra demonstrar uma possibilidade, uma dedução. Só que, nesse caso de may, é mais provável que seja mais incerto mesmo, que você tenha mais dúvidas, que você não tenha tanta certeza. Inclusive, deixo minha sugestão aqui de você associar o may com o uso de I don't know, I am not sure. Porque a gente, geralmente, fala essas duas outras frases também quando a gente acha, mas acha mais pro não do que pro sim. Vamos de exemplos. By her symptoms, she might have a cold. By her symptoms, she might have a cold. Então, pelos sintomas dela, eu acho que ela deve estar com gripe, ela deve estar gripada. By her symptoms, she might have a cold. I might take the bus or the train to go back home. I don't know, let's see. I might take the bus or the train to go back home. I don't know, let's see. Então, eu talvez pegue o ônibus ou o trem pra voltar pra casa. Eu não sei, vamos ver. I might take the bus or the train to go back home. I don't know, let's see. There's nobody home. They might have gone to the movies. There's nobody home. They might have gone to the movies. Então, não tem ninguém em casa. Eles devem ter ido no cinema. There's nobody home. They might have gone to the movies. Ok? Então, pra possibilidade que a gente não tem muita certeza não. Agora, o segundo uso de might é pra expressar uma possibilidade de futuro, mas que tá envolvida com uma condição. E claro, que você não tem certeza do resultado também, porque a gente tá aqui, ó, might, 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 a gente não sabe, a gente não sabe, o might, might, a gente não sabe. Então, vamos falar de algumas situações hipotéticas. If he studies hard, he might pass the exam. If he studies hard, he might pass the exam. Ou seja, se ele estudar bastante, ele pode passar na prova, mas nada... a colheita não é certa, então não é certo. Certo? Certo. If he studies hard, he might pass the test. É uma possibilidade. Então, se ela trabalhar firme, forte, legal, consistentemente, ela talvez ganhe uma promoção. Mas, mais uma vez, nada é garantido. If they come home earlier, I might order pizza for dinner. Então, se eles voltarem pra casa mais cedo, talvez eu peça pizza pro jantar. If they come home earlier, I might order pizza for dinner. E o último uso de might é pra fazer sugestões. Exatamente, senhoras e senhores. E nesse caso aqui, você pode substituir o might pelo could, ou até mesmo pelo should. You might visit the park, it's beautiful there. You might visit the park, it's beautiful there. Então, você devia visitar o parque. É lindo lá. You might visit the park, it's beautiful there. You might want to try the chef's pasta, it's super tasteful. You might want to try the chef's pasta, it's super tasteful. Então, talvez você queira experimentar o macarrão do chef, porque é super apetitoso, super delicioso, super saboroso. You might want to try the chef's pasta, it's super tasteful. You might want to explore the nearby hiking trails, they offer stunning views. You might want to explore the nearby hiking trails, they offer stunning views. Então, talvez você queira explorar as trilhas que tem aqui por perto, porque elas oferecem paisagens incríveis. You might want to explore the nearby hiking trails, they offer stunning views. Um uso extra de might é justamente pra pedir desculpa, pra falar que você talvez não possa ir em um evento, de uma forma muito polida, de uma forma muito educada. I appreciate the invitation, but I might have other plans for that day. I appreciate the invitation, but I might have other plans for that day. Então, eu agradeço o convite, mas talvez eu já tenha planos pra esse dia. I appreciate the invitation, but I might have other plans for that day. Então, ao mesmo tempo que sim, eles são muito parecidos, eles também são bem diferentes. Agora, você deve estar se perguntando, mas Camille, eu já vi em contexto que eu tive a sensação que era um deles, mas na verdade, naquele filme, naquela série, usaram o oposto. E aí? Bom, isso significa que a gente chegou na hora da aula, que eu explico pra vocês que sim, eles também podem ser usados intercambiavelmente. Ou seja, tanto faz eu usar o may or o my. Porque é justamente quando você for demonstrar a sua incerteza e a sua dúvida. Quando você não tiver certeza, usa o may ou o my, que os dois vão estar certos. Mas assim como eu falei nos momentos anteriores dessa aula, não é em todo caso. É só quando você não tiver certeza. Talvez ele não vá à festa. Talvez ele não participe da festa. Então, talvez o pacote, a encomenda, enfim, chegue amanhã. Talvez. May or my. I may cook dinner tonight instead of going out. Or I might cook dinner tonight instead of going out. Eu amo o my. Pra mim, o my é o meu favorito. Ele, né, my. She may be at the library studying now. Or she might be at the library studying now. Então, talvez ela esteja na biblioteca estudando neste momento. Agora. Tudo bem? Então, eu acho que até aqui já ficou claro que a gente tem que prestar muita atenção no contexto. Muito bem, agora vamos para as sete dicas de estudo. Como que você pode fazer para praticar e memorizar a diferença e o uso de may e de my. A primeira coisa é prática em contexto. Eu trago esses exemplos para vocês terem uma base, mas é claro que é bem diferente quando a gente traz para a nossa própria realidade. Então, a ideia é que você revise cada uma das características de cada verbo modal, só que trazendo para a sua realidade. A segunda dica é para que você mesmo crie dicas e linhas de raciocínio e formas de pensar que te associem com o uso daquele verbo modal. E isso, gente, na verdade, essas dicas que eu vou dar agora são para todos os verbos modais, tá? Então, se você chegou aqui agora, você pode revisar já com esse mindset, ou se você assistiu os outros vídeos, você pode aplicar tudo isso também. Mas essa questão que eu brinquei, né, que os dois começam com M, a pronúncia do May por causa da letra E, ou a pronúncia de May por causa da letra I, isso são coisas que foram raciocínios lógicos e formas de pensar que eu criei, que eu sabia que seria mais fácil para mim e que eu estou compartilhando aqui com vocês. Mas, de repente, você pode pensar em outras coisas, outras associações que vão facilitar o seu processo de aprendizagem. Ok? Número 3 é para você, nesse caso aqui, desses verbos modais, você pensar no nível de certeza das possibilidades. Porque, assim como a gente falou, os dois podem falar sobre possibilidade. Só que o May é mais certo e o May é mais duvidoso. Então, se você comparar esse nível de certeza, você já vai ter uma base melhor para saber qual dos dois você vai usar. Número 4, pratique com diálogos. E é claro que para você não precisar perder o seu tempo fazer isso, a teacher maravilhosa já fez para você. Então, aqui embaixo tem um link do nosso canal do Telegram, que eu compartilho muitos materiais e muitos PDFs de graça para vocês, que é o nosso grupo de estudos. Então, se você ainda não está participando, clica e participe que eu vou mandar um PDF lá com mais exemplos de cada um dos itens que eu falei para vocês, mas também com diálogos, tá bom? Para vocês já colocarem em prática. E, mais uma vez, vocês também podem readaptar todos esses exemplos, entendeu? Vocês estão vendo como o aprendizado é uma coisa louca, vai virando uma bola de neve, só que uma coisa boa, positiva. Número 5, leia e escute o uso e aplicação desses verbos modais. Então, claro, quando você estiver escutando música, lendo um livro, assistindo uma série ou filme, preste atenção, tá bom? E aí você vai repetindo junto. Mas é claro que você também pode fazer esse exercício em casa de ler o material que eu vou mandar para vocês e gravar em áudio, porque dessa forma você vai praticar três habilidades de quatro, certo? Que nesse caso são ler, falar, escutar, só falta o writing, que é a escrita. Mas daí você vai criando seus próprios exemplos e vai trabalhar as quatro habilidades no inglês, estudando my email. Número 6, através desse processo você consegue se corrigir. Então, essa autocorreção você pode fazer e ela é muito importante justamente para você construir a sua confiança, para você ver que você está aprendendo, que você está evoluindo, que você está conseguindo e que você sabe o que você está fazendo, que você sabe o que você está falando. Porque esse é um dos maiores impeditivos para a gente falar inglês com fluência. Não é questão de saber. Às vezes você sabe, mas você não consegue colocar para fora. Por quê? Porque não tem essa confiança, essa certeza. Então, quanto mais você praticar, melhor será. Porque você vai ter mais possibilidades e mais vezes de se corrigir. Agora, é claro que a gente chega na nossa sétima dica, que é busca por feedback ou retorno ou para tirar dúvidas, enfim. Eu sei o tanto que isso atrapalha muitas vezes no processo de aprendizagem, quando a gente está ali todo dia tentando estudar um pouquinho, mas sozinho é muito difícil. É muito frustrante e na maioria das vezes muito desgastante também. Você tenta várias coisas diferentes, mas acaba que não tem um senso de desenvolvimento. Então, eu te convido mais uma vez para conhecer o meu método, o curso de inglês Camille Vilela, que você não vai se arrepender. Clica aqui embaixo só para matar a sua curiosidade, para você ver todos os detalhes sobre o curso. Porque eu tenho certeza que você vai adorar o que você vai ver. E eu e minha equipe vamos te acompanhar a cada passo da jornada. Estou te esperando, clica aí. Maravilha, guys! Então, não se esqueça que eu também vou compartilhar aqui no link da descrição, no nosso grupo de estudos do Telegram, o material dessa aula. Se você ficou com alguma dúvida em relação a essa aula ou qualquer outra pergunta que você tenha, deixa o seu comentário, porque assim como eu sempre falo, o seu comentário, a sua dúvida, vira aula aqui no canal. Então, comenta aí. Nem precisava falar, mas eu vou falar. Se inscreva aqui no canal, deixa o seu like também, ative o sino de notificações para você receber todas as novidades aqui do canal. Vocês sabem, né, gente? A gente está com essa série de tempos verbais, mas a gente também tem várias aulas diferentes sobre pronúncia, dicas de estudo, além de vlogs, eu mostro nos Estados Unidos, enfim, tem tanta coisa nesse canal aqui que fica até difícil listar. Tem react, nós estudamos inglês com música, enfim. Te convido a fazer parte dessa comunidade, beleza? Então se inscreva aqui no canal. E é claro, se você quiser ajudar o canal a alcançar 100 mil inscritos, porque nós estamos nessa jornada e eu conto com vocês, que está difícil, mas nós vamos chegar lá, compartilhe esse vídeo com outras pessoas. Se você gostou desse vídeo, compartilhe. Caso você ache que tem algum amigo ou amiga que gostaria de aprender inglês, talvez esse vídeo seja muito complexo para eles, procure outro vídeo aqui do canal e mande para eles também. Porque aqui a gente tem aulas e dicas de inglês para todos os níveis. E eu tenho certeza que você vai encontrar mais vídeos que sejam muito bons e que vão enriquecer muito a sua jornada com inglês e também você vai poder compartilhar com outras pessoas. Então não sai correndo desse vídeo. Clica aqui na minha foto aqui do perfil, dá uma fuçada nos vídeos, vê quais foram os últimos uploads. Você também pode clicar na lupinha e pesquisar por algum assunto específico. Se você não achar, você já deixa o seu comentário aqui da sua dúvida ou se você quiser pode me mandar uma mensagem lá pelo meu Instagram. Tá me seguindo por lá? Me acompanhe por lá também porque o Instagram é mais tempo real, eu mostro muitas coisas do meu dia a dia por lá, tá bom? Eu te espero. Fez o pack completo de inscrição, like, ativar as notificações e deixar seu comentário? Então tá bom. Thank you so much for being here with me today, guys, and I hope to see you on the next one. Má. Blá, 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 blá. Eu vou lá, eu... É. Cortei meu cabelo, sabe? Não agora, dias, e não gostei do corte que tá me dando muito problema, problema pra gravar. Weather. Weather. Legal. É assim porque aí fica meio mai, meio mai. Oh, não. Véb... Vébos? Vébos. É muito... É muito. Acabou, acabou! É tetra.